Rapaziada, eu não acredito, meu GTA Episódio From The Bad City rodando meu computador fraco Então gente, eu vou ensinar pra vocês como deixar em 60fps com a command line, com esse gráfico Ele te deixa em 60fps na sua máquina fraca e no seu computador da escola Então gente, se inscreve no canal, deixa like no vídeo e compartilha com seus amigos E bora pro nosso método tutorial E aí galera do Youtube, estamos aqui com mais um vídeo do canal E oi gente, eu vou ensinar pra vocês de como deixar seus FPS no GTA Episódio From The Bad City Rodar na sua máquina fraca, no seu notebook né Que eu deixo com esses gráficos né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do mod Vai ser só da command line Então gente, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal Deixa like no vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos nessa pro tutorial né Então gente, eu tô aqui no GTA Episódio From The Bad City É uma coisa que fica meio leve né, ó Eu adoro essa rádio né, se vocês querem a rádio, a música vai estar no nome da descrição do vídeo Então gente, e sem enrolação, bora pro tutorial do método Então pessoal, eu estou aqui no celular mesmo, porque o meu navegador não tá abrindo no meu computador Porque é tipo assim, eu abro quantas vezes né Então gente, eu estou aqui no meu celular né, você aperta nesse botão azul aí E eu vou te mostrar como faz o meu PC né Eu abaixei pelo navegador do computador, eu fui te mostrar no celular como é que é Então gente, eu vou deixar esse link na descrição E vai te ajudar com seus FPS mais alto do que antes Que vai o seu computador né Na verdade o The Lost Damage e o The Bakkei Tony O Episódio From The Bad City, que é os dois né E eles vão igual a usar uns gráficos do Playstation 2 né E a física vai ser a mesma do, igual a usar o do GTA 4 né E os gráficos vão ficar ridículos né, igual a usar o meu Mas não vai ser ridículo né, mas tem alguns que vai ser Porque vai estar alguns bugs né, vai dar uns lags né Tipo assim ó, ele vai estar em 60 FPS ou 50 Então gente, bora no PC mesmo Quando vocês já baixaram, eu vou deixar, tipo assim ó Quando vocês já baixaram, você vem aqui no seu exploradores de arquivos né Eu vou aqui no, na parte de downloads, eu vou, eu tá aqui ó Eu vou deixar aqui ó, o usuário, o Elton, downloads Aqui ó, a command line, melhor nem abrir Olha, eu vou te mostrar, só mostrar as command line como ele é Mas você não precisa nem abaixar o patch né Não precisa abaixar o patch, ele vem mesmo Então gente, se esse vídeo bater 10 mil likes né Ou 7 ou 10 likes aí No final do ano, eu vou postar um vídeo de como jogar no modo online Aí no GTA Episodes from the Bad City pelo servidor Eu vou te mostrar Então gente, esse daqui ó, você vai clicar no botão direito do mouse Você vem aqui em recortar né, recortar ou copiar Vou recortar mesmo Então, você vem aqui no seu computador Vem aqui ó, em, é, diz colocar o C O seu pode tá em arquivo de programa x86 Ou arquivo de programa mesmo O meu é o Windows 7 né É aqui ó, vem aqui Ó, você vem aqui ó, no arquivo de programa x86 né Se o seu a partir da Steam, quer dizer que ele tá na Steam O meu é pirata né, mas ele não é pirata tanto né Do mod né, ele só, ele é original mesmo Ele não é da Steam Então gente, se você vem aqui em Rockstar Games GTA IV Seleciona Episodes from the Bad City Eu não gosto do GTA IV do Nickelodeon Que eu não gosto tanto dele Eu gosto mais é do Episodes from the Bad City Então gente Se você quer colocar no GTA IV Pode colocar no, no quadro do Nickelodeon Que eu prefiro é do Episodes from the Bad City Então, você vai clicar no botão direito do mouse E vai colar Vai, vai tá substituir Porque eu já tenho Eu vou, eu vou substituir Pra ficar muito melhor pra vocês E você não vai aparecer assim não E vamos nessa Então gente, eu vou dar aqui a pausa no vídeo Aí quando eu for entrar no jogo E aí eu volto né Eu vou Dar uma esperadinha aqui Pra ele funcionar né No seu computador Se eu for um notebook É Porque ele tem alguns Algumas travadas né Porque tipo assim O GTA Ele é de 19 GB né Você já sabe né Então eu abaixei essa command line aqui Porque o meu computador é fraco né Porque tipo assim O GTA V Ele é Ele é mais pesado Do que o GTA IV Tipo assim ó O GTA IV Dá umas Umas poucas travadas né Não é muitas travadas não Graças a Deus Com essa command line Ele deixa os laços mais ridículos E deixa com os FPS mais altos Então gente Eu vou entrar aqui no GTA IV Eu vou aqui dar uma pausa no vídeo E eu volto Eu vou aqui ó Entrar agora Então gente Estamos aqui ó Já vai começar né Ó É Vai Vai Traz esses gráficos aí ó Vou te mostrar as configurações Como vai ser ó Eu vou aqui ó É Opções né Eu vou aqui em Show Então gente Tô jogando aqui no meu controle né Se você não viu aquele vídeo lá Vai tá na descrição do vídeo Se você não viu o vídeo Digo Como é que joga no controle né Que não precisa nenhum programa Então gente Eu deixei em 5 Pera aí Ó O seu vai estar em tudo no mínimo Eu quero que você O seu vai estar em automático né E eu recomendo você colocar em 5.4 5.4 E ó E vai aparecer E você vai clicar aqui no Y né Porque não é no Xbox né Eu tô jogando no controle Você clica Y Que é aplicar E aperta no A Que é ok né Se você sabe jogar no teclado né Eu prefiro no controle Eu curto mais no controle mesmo Então vamos nessa Então No GTAT Bafo Gaitone Vai tá também assim E vamos nessa Vou apertar aqui iniciar Depois eu te mostro no GTAT Bafo Gaitone E vamos nessa Vou acelerar o vídeo Pra não demorar Então galera Eu acelerei o vídeo aqui Pra não demorar ó Tá bem super lento Porque o meu computador é fraco Deixa eu colocar aqui um código aqui De vídeo e coleto né Porque algum é o sacado né Ó Essas palavras vai ser assim ó Gente Pera aí Deixa eu dar um zoom aqui ó Não vai dar certo não É É porque o celular tá claro Vai tá igualzinho a russo né Mas vai Mas é igual a russo Vamos nessa ó É tipo assim ó Dá pra ver os números direito né E vamos nessa ó E depois gente Eu vou mostrar aqui a gameplay Como é que é no GTAT Bafo Gaitone É no TN Então gente É aqui ó Deixa eu pegar aqui uma arma Aqui ó Pra mostrar como é a lição né É Gente Lembrando Quando esse vídeo bater até de 10 likes aí Vou postar no final do ano No final do ano de 2020 Eu vou te ensinar como é que joga no modo online No servidor É quando eles lançarem o modo freeroom Porque eu não gosto de argona RPG Eu não sei criar Então gente Se vocês Vocês sabem como é que jogam no argona RPG Deixa aí nos comentários Porque eu não sei como é que jogam no argona RPG não E vocês me ensinam como é Então gente ó Tá meio super leve né Ele dá umas poucas gravadas Umas gravadas né Dá uns bugs né Por aí É igualzinho aos gráficos do Playstation 1 né E vamos nessa É tipo assim ó O botão do título É tipo assim ó Se você gosta de jogar no controle Eu prefiro jogar no controle mesmo Comenta aí se você joga no controle Nunca não né Eu prefiro jogar no controle né Porque fica melhor que eu jogar no teclado e mouse É igualzinha Quando eu aperto na letra B É igualzinha no No GTA V E vamos nessa ó Fica tipo assim ó Tirou a sombra né Opa foi mal aí Então gente Se vocês querem jogar no modo online No modo online comigo O grupo lá tá na descrição do vídeo E vamos nessa Próximo Que é do Tebafo Gaitone Então gente No Tebafo Gaitone Já tá super leve né Ó Tá meio leve Eu curto mais a balada do GTA Tebafo Gaitone Motoqueiro eu acho que eu gosto tanto de motoqueiro né É eu já comprei esses dois carros né Não comprei não Esse daqui eu já roubei né Esse daqui eu liguei pro meu amigo chamado Henrique Ele me deu o búfalo né É bravado Búfalo S O que eu curto mais é De até Tebafo Gaitone Porque tipo assim Eu tenho um búfalo Que é mais parecido do que do Franklin E vamos nessa Eu adoro essa rádio do São João É a minha rádio preferida Então gente Vamos ver aqueles brasileiros lá Que fica xingando os outros Falando palavrão É tipo assim ó Os produtores de Rockstar Games Colocaram Português né Não é a dublagem não O que foi Foi um brasileiro Que fica xingando os outros Aqui No GTA 4 né Ainda bem que a Rockstar Games Colocou isso Pra quem não entende inglês né O espanhol Italiano Brasileiro Esses três aí que moram em Northwood Fica xingando os outros Aqui na quadra Ele fica sempre ali Um italiano Espanhol Brasileiro Ou um italiano Espanhol Brasileiro Aqui ó Se ele não tiver aqui Quer dizer que ele tá bem ali Ó esse daqui ó O brasileiro Esse daí é o É um Espanhol Ó o brasileiro aí Vamos ver Não enche meu saco não É a sol Não enche meu saco não É a sol Esse daí vai Vamos ver o que ele vai dizer Se você não sabe Gente O brasileiro Fica bem aqui ó Quando eu comecei Jogar GTA 4 No Xbox Eu achei um brasileiro Fica xingando os outros Para de xingar Sempre aquele cara lá Do carro É só ficar falando Os outros palavrões Aí gente Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se o seu FPS aumentar Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações E tchau